Coletiva com o volante Anderson Shoa. Shoa, como está a expectativa para jogar o Clássico? Expectativa muito grande, né? Pouco ansioso, doido para chegar amanhã, para jogar logo. A gente sabe o quanto é importante esse Clássico aqui para a gente, até mesmo para a cidade, para o nosso torcedor. Espero que amanhã a gente possa estar num dia iluminado aí, que possa sair com a vitória. É o jogo teste do novo Mangueirão, mas já dá para sentir aquele frio na barriga? Com certeza, o frio na barriga sempre dá, né? Todo mundo ansioso. Isso percebe-se no dia a dia aqui, para chegar amanhã esse Clássico aí. E que amanhã a gente possa fazer uma excelente partida. Você que já jogou, o que passar para os estreantes em Clássico? Olha, o nosso grupo é um grupo bem experiente, né? Jogadores que já jogaram em outros lugares Clássicos. Mas eles já viram aqui a diferença que é, né? Como eu citei, é a semana toda todo mundo falando de Clássico. A gente sabe que vencer é muito importante, o Clássico aqui. Então, assim, espero que meus companheiros aí amanhã possa estar num dia legal. E que a gente possa fazer amanhã o que a gente vem fazendo durante os jogos, né? Se impondo, colocando o nosso ritmo, intensidade, para a gente poder sair com a vitória amanhã. E que a gente pode sair com a vitória amanhã.